É necessário olhar para a sua história de vida, é necessário perdoar, é necessário se reconciliar, é necessário se movimentar em direção àquilo que você quer, de fato, e não ao que você não quer. Então, quando você está com esses pensamentos de ataque, com esses pensamentos cheios de negatividade, direcionando sua atenção para aquilo que você não quer, o seu mundo vai ser assim. Então, como esse cachorro que fica tomando choque, daqui a pouco você vai se acostumando exatamente com a negatividade. Você fica o tempo todo nessa vibração. É impressionante como as pessoas estão se mobilizando sempre para estar trazendo comentários sobre coisas negativas. Elas não percebem que elas ficam imantadas, elas ficam impregnadas sobre aquilo. Observe, quanto mais você pensa, quanto mais você fala, mais você pensa. e mais você fala. E quanto mais você pensa e fala, mais você fica prisioneiro daquela vibração. Então... Obrigado.